Lipídios, existiam as gorduras essenciais, que são os ácidos graxos essenciais As proteínas, existem os aminoácidos essenciais Mas os carboidratos, diferente deles dois, não existem essenciais Não existe na natureza carboidrato essencial Ou seja, carboidrato não é algo fundamental para a vida humana Diferente de gorduras e proteínas De forma geral, os carboidratos são primordialmente fonte de energia Primordialmente, carboidrato é fonte de energia Embora muitos carboidratos sejam bastante nutritivos Primordialmente, eles são uma base de energia e não de nutrição Outra coisa que a gente tem que ter em mente é que existem as fontes naturais de carboidratos E as fontes industriais de carboidratos Enquanto as fontes naturais de carboidratos sempre foram consumidas durante toda a evolução humana Também sem grandes problemas Hoje em dia, a maior disponibilidade de carboidratos que nós temos no mercado São carboidratos industrializados Carboidratos industriais Que são carboidratos de fácil absorção para o nosso corpo E são extremamente pobres em nutrientes Tem bastante energia, mas não tem nada de nutrientes Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau